Nós estamos aqui na CJ Selecta, porque está ocorrendo de 3 a 7 de julho a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. E ocorreu também uma palestra exclusiva com o professor Leonardo Abraão, ele que é criador do Janeiro Branco e veio para falar sobre saúde mental. E nós vamos falar aqui agora com ele, que é professor, escritor e hoje que também como palestrante é o Leonardo Abraão. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui a Araguari, a CJ Selecta, a Web TV Araguari. Conta um pouco para a gente sobre essa palestra realizada aqui hoje sobre saúde mental. Olá para todo mundo que está assistindo. É muito importante a gente explorar todas as oportunidades de falarmos sobre saúde mental. Estamos dentro de uma CIPAT, uma semana dedicada à segurança do trabalho. As empresas entenderam a importância também de abrir o espaço para falar sobre saúde mental. Acidente de trabalho tem muita coisa a ver com saúde mental. Às vezes a empresa faz todos os investimentos nos equipamentos de segurança, nos aspectos técnicos da segurança de trabalho, mas os seres humanos têm as suas questões emocionais, sentimentais, psicológicas, as questões subjetivas. E de repente a pessoa foi treinadinha, está super treinada, está super orientada em relação à segurança de trabalho, mas não está bem. E aí ela não consegue ter muito controle sobre si, muito entendimento sobre o que está acontecendo. Ela não está com a saúde mental o melhor possível para lidar com o trabalho, com os aspectos da segurança de trabalho. Então é importante chamar a atenção da humanidade para esse assunto também. Saúde mental tem jeito da gente cuidar, mas é preciso que as pessoas saibam o que fazer. O meu papel aqui como psicólogo, palestrante, é falar sobre isso. E a empresa está de parabéns por investir nisso. E eu vi ali que você explicou de uma forma melhor, mas o que eu pude entender foi que o ser humano realmente é feito em partes. E todas essas partes, tanto mentais, físicas, você disse outras também, elas precisam estar em conexão, conjuntas, para que a pessoa possa desenvolver um trabalho como é feito aqui na CJ Selecta, mas também para a sua vida. Sim, nós seres humanos somos seres multidimensionais. A gente não é só a parte biológica, carne, osso, tecidos, órgãos. Nós não somos só a parte sociológica, o sotaque, as influências culturais, o idioma que falamos, os costumes que temos. Nós não somos só isso ou aquilo, nós somos complexos. Nós somos polidimensionais, multifacetados. E as pessoas estão vivendo de maneira desintegrada, desconectada. Às vezes cuidando só do físico e esquecendo o subjetivo, o emocional. Às vezes cuidando só do emocional e esquecendo o físico. E isso acaba dando em erro, porque nós somos seres múltiplos, plurais, complexos. E temos que aprender a olhar para toda essa integralidade do ser humano. Porque às vezes um acidente de trabalho acontece porque a pessoa está desconectada de si, não está presente, não está presente, não está consciente do que está fazendo, porque se preocupa só com o aspecto e esquece de olhar para os outros aspectos da sua vida também. Às vezes está com a saúde em dia, saúde física, mas está com problema em casa, não está dormindo bem, está com preocupações e angústias que roubam a atenção dela no trabalho, por exemplo. Aí significa que ela cuida do físico, mas não cuida do emocional. Então a gente tem que olhar para o todo, para vivermos de maneira mais saudável e com mais bem-estar emocional e mais segurança no trabalho também. Essa é uma das abordagens do próximo livro? Essa é a abordagem do meu próximo livro. Eu estou escrevendo justamente sobre isso, explorando essa ideia. Olha essa palavra, olha essa palavra. Explorando a ideia de que nós somos seres bio, psico, sócio, eco, tecno, espirituais. Nós temos muitas dimensões biológicas, sociológicas, psicológicas, ecológicas, tecnológicas, espirituais. E a gente tem que resgatar tudo isso. Nós não somos apenas uma coisa. Tem muita força cultural hoje na sociedade, forçando, por isso que eu estou chamando de força cultural, forçando as pessoas a reduzirem o entendimento a respeito de si mesmos. Visões pobres, visões minimalistas, no sentido de reducionistas. Tem muito minimalismo que é legal. Uma vida mais simples, por exemplo. Uma vida mais saudável. Mas eu estou dizendo minimalismo no sentido de reducionismo. Nós não podemos reduzir a experiência humana a nenhum aspecto somente. Nem político, nem religioso, nem laboral. Nós temos que entender. Somos múltiplos, somos complexos, somos multidimensionais e precisamos explorar tudo isso e ter um entendimento qualificado, ampliado sobre tudo isso para viver melhor. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também da sua impressão que você teve aqui hoje na CJ Selecta e da importância, mais uma vez, de empresas, assim como a CJ Selecta, de incentivarem para que os seus colaboradores possam ter uma saúde mental boa para desempenhar um trabalho e viverem bem. Sabe qual que é o meu objetivo? Eu rodo o país fazendo palestras em empresas, em prefeituras, enfim. O meu objetivo é sensibilizar as pessoas, é despertar. Não é resolver nada, é despertar para que as pessoas procurem por meios próprios, recursos próprios, condições próprias, soluções para os seus problemas. O meu objetivo é, saímos daqui agora, eu tenho certeza que nós plantamos sementinhas. A gente plantou ideias, igual o Albert Einstein fala, eu disse aqui na palestra, que uma ideia, uma cabeça que se abre a uma nova ideia, nunca mais volta ao tamanho original. As pessoas vão sair daqui com ideias novas sobre saúde mental, pensando, tendo insights, fazendo descobertas, coisas que talvez elas não tiveram oportunidade antes, talvez tiveram acesso a outras informações, mas não sobre saúde mental, dessa forma didática, dessa forma pedagógica, acessível, como eu gosto de fazer e passar. Eu quero que elas cheguem em casa, sentem numa cadeira, sentem numa poltrona, numa rede, deitam na cama, não sei, pensando, nossa, hoje foi legal, eu ouvi isso, aprendi isso, inclusive eu estou pensando que eu preciso conversar sobre isso, ou com o meu chefe, ou com a minha esposa, com o meu marido, com o meu amigo, com o meu pai, com o meu filho, sensibilizar, despertar, instigar as pessoas a começarem a cuidar melhor de si mesmas. E para aproveitar mais um pouquinho aqui a sua presença, gostaria que você falasse um pouco também sobre o janeiro branco. A gente sabe que tem um mês de conscientização, mas essa conscientização, ela deve perdurar por todo o ano, até porque cada vez mais que a gente vê problemas na nossa sociedade, muitos deles aí, por problemas mentais, de realmente saúde mesmo mental da pessoa, conseguir conviver com o mundo que a gente tem hoje. Sim, o janeiro branco é uma campanha brasileira, que hoje é lei federal, o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma lei federal, dedicando um mês inteiro, uma campanha inteira, só sobre saúde mental, para gerar conscientização sobre saúde mental. E essa campanha nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e ganhou o país e está acontecendo fora do Brasil também, porque o mundo hoje pede saúde mental e todo mundo quer falar sobre saúde mental. Campanhas servem para isso, para iniciar a discussão, para chamar a atenção, para abrir o campo. A campanha não se propõe a resolver, ela se propõe a conscientizar, a inspirar, a motivar, a instigar discussões, reflexões, aprendizados, inclusive mudanças de comportamento individuais e sociais, particulares e coletivas, públicas, privadas, por parte de empresas, por parte de prefeituras, por parte de indivíduos e por parte de instituições. Essa campanha abre a discussão. Agora, cabe a você, gestor, líder, empresário, líder religioso, mas você também, cidadão, trabalhador, professor, enfim, cabe a cada um de nós ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? O que está ao alcance das minhas mãos? Não dá para esperar cair do céu sempre. Eu vou ver o que eu posso fazer e, ao mesmo tempo, lutar por políticas públicas, inspirar as autoridades a criarem políticas públicas para a saúde mental. Se os indivíduos fizerem a sua parte e as autoridades e as instituições também ajudarem, fazendo a sua parte, cumprirem com seus papéis e as suas responsabilidades, a gente caminha para um mundo com mais saúde mental. Leonardo da CJ Selecta, Web TV Araguari, agradeço a sua participação, a sua vinda aqui hoje. A gente sabe que está aqui pertinho de Uberlândia, então agradecemos a sua visita mais uma vez aqui na cidade de Araguari. Eu que agradeço, deixo aqui registrado o meu parabéns à empresa e também ao meio de comunicação por nos ajudar a divulgar essa mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de que quem cuida da mente, cuida da vida e de que é importante, urgente e necessário termos uma cultura da saúde mental no mundo. Então, está aí as palavras do Leonardo Abraão, ele que veio hoje aqui na CJ Selecta fazendo uma palestra sobre saúde mental. E nós vamos falar também com o Yuri aqui da CJ Selecta, que vai contar um pouco para a gente sobre a CIPAT e sobre todo esse trabalho que vem sendo desempenhado para a prevenção de acidentes. Yuri, é um prazer te receber na Web TV Araguari. Conta um pouco para a gente sobre essa semana aí muito legal que está acontecendo aqui na empresa. Obrigado pela participação de vocês. É uma honra para nós aqui da CJ Selecta contar com a parceria da Web TV na divulgação de um trabalho tão importante, não só para nós, quanto a empresa, mas assim também para a sociedade de toda a nossa cidade de Araguari. A CIPAT é uma semana inteiramente voltada para os funcionários, para a sociedade. É onde a gente vai trabalhar temas ligados à prevenção de acidentes de trabalho. A gente sabe que no Brasil, ou o Brasil em si, é o quarto país no mundo no que tange acidentes de trabalho. E nossa obrigação aqui é fazer com que todos os pais de família, os filhos, os esposos, voltem para casa da mesma forma com que eles vieram trabalhar. Então essa semana a gente abordou vários assuntos de várias esferas. Foi muito enriquecedor e hoje o tema da saúde mental, como é um tema novo, bastante importante, a gente abriu a oportunidade de estar divulgando essa palestra com o Leonardo Abraão, que é uma referência no país no assunto de segurança de saúde mental. E abrir para todo mundo da nossa cidade estar podendo participar aí. É uma honra estar presenciando e contando com a nossa equipe da CIPA na organização do evento. E a gente viu aqui que foi muito bem aceito pelos colaboradores, eles gostaram da recepção, dos trabalhos que foram desempenhados. Conta um pouco para a gente como que está sendo essa recepção aqui na empresa. Nós já temos uma cultura muito forte de segurança no trabalho. Então todos os colaboradores contribuem com essa cultura, com esse aprendizado, com esse ensinamento nos assuntos de segurança no trabalho. Então todos tiveram uma participação bastante expressiva nas palestras, nos trabalhos que foram feitos ao longo das semanas. Ainda falta o encerramento, que amanhã a gente vai ter um trabalho realmente de retorno e de avaliação do que foi apresentado para a gente buscar realmente um plano de ação eficaz para a gente trabalhar até o final do mandato da nossa CIPA, para evitar realmente que aconteça qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de acidente e que a gente consiga entregar um bom resultado ao final da nossa gestão. Yuri, em seu nome a gente parabeniza também todos os colaboradores e a empresa CJ Selecta por também estar com essa preocupação cada vez maior em cuidar do seu funcionário. Agradeço a vocês, em nome de toda a CIPA, toda a equipe, nosso corpo de segurança no trabalho, diretoria, toda a empresa CJ Selecta, a gente agradece a participação de vocês e que a gente consiga levar esse assunto para o maior número de pessoas possível. Obrigado. Obrigado.